Eles meio que repetiram o plano de jogo, repetiram a estratégia, com algumas alterações pontuais. Agora, eu imagino que mudem mais. Vamos ver então, em pertence os lados, pixiebuns detalhinha pra vocês mais uma vez. Pro Gaming contra a CNB, vamos ver o que eles vão acabar retirando. De um lado o Buu já foi embora, do outro lado a CNB faz prioridade em cima do Orgot. E o Mordecaiser, que foi escolha da própria equipe da Pro Gaming e agora foi retirado. É, deve ir pelo lado azul, se não quer entregar uma volta de Mordecaiser, se não quer dar a primeira escolha nele também. Porque se sobra uma Camille, aliás, não, não sobra Camille não, tá aí, banida. Mas algumas coisas que podem aparecer, que realmente dariam certo trabalho. Vamos ver então como que Pro Gaming muda a sua estratégia, que eu imagino que principalmente eles vão querer mudar muito, é isso que trouxeram o Lynx. Será? Vamos ver. Realmente trazendo o Lynx, você dá indícios de que você não quer jogar da mesma maneira, senão você jogaria realmente ali com seus jogadores anteriores, já que você conseguiu a vitória. A não ser que você enxergasse, em algum ponto, o que o Lynx poderia dar um improvement, dar uma melhorada na descomposição. Darius, embora de novo, o robô fez uma partida inicial incrível de Darius. Acabou depois de Remake não conseguindo trazer de novo o campeão e não vai conseguir trazer de novo agora. Zoe, agora finalizando essa primeira rotação geral de banimentos. Interessante o ban de Zoe do CNB, todos os jogos, tanto do Vert, agora do Lynx. Mas, tirando o campeão que é uma primeira escolha relativamente segura, é um campeão que pode tomar conta de um jogo. E olha quem passou. Master E. Terry, que no CBLOL é oficial, tem Graves do outro lado. Mas olha, o Graves Brown. Graves Brown também é oficial. Dá pra responder e bater de frente, a gente comentou sobre isso, Master E. Terry e Graves Brown do outro lado. A gente não vai querendo ver Master E. Terry aqui no CBLOL há um bom tempo, lá fora a gente já viu acontecer diversas vezes. Chegou a hora do CBLOL então mostrar um mid jungle eficiente. Tá aí então. Vamos ter correria pela selva, amigo. Quem vai ruxar mais? Quem vai ceder mais recurso? O Graves vai brilhar? Ou é o Master E, o mestre ioniano ali do seu estilo? O ponto é que o Graves vai dar a cara e vai bater de frente com Master E e junto com o braço do lado dele, vai olhar pro Master E e falar Aqui você não troca. Comigo você não troca. O Master E e o Tarik nos níveis iniciais... Com Karma também? Não, não, não. Níveis iniciais! Nos primeiros níveis, o ponto do Brown e do Graves é você invadir o Master E e o Tarik e bater de frente. E falar, a gente ganha. Tá aí então. Três escolhas iniciais definidas. Brown Graves e também o Swain. Do outro lado, Master E e Tarik e Karma. Aqui a Luluz já tá banida. Eu já falei, aqui se não banir a Luluz, eu queria perder o jogo. Mas não, já tá banida. Então tá ótimo. Mas tem que banir mais. Tem que banir mais suporte. Eu imagino que aqui a CNB pode botar um tanque de engage no top, então o Orn. Ou o Shen, seria interessante até, mas já tiraram. E depois mais um suporte. Fazer uma rota inferior de dois suportes. Vamos ver então se essa vai ser a escolha. Lembrando que passou o Fiddle. O Fiddle tinha sido banido nos jogos até agora. Agora não passou mais, só porque eu falei. Tá aí então. Fiddle 6, banido por parte da equipe da CNB. E a equipe da Pro Game agora vai fazer o seu último banimento desta partida. Vamos ver o que a Pro Game então mostra pra gente agora com o último banimento. Se eles fazem retirado de mais um suporte. Lilian, uma boa escolha. Alguém que poderia dar essa vida a mais, mais velocidade de movimento. Que travaria o jogo e também empurra cedo no meio. Se bem que ele não iria no meio, o Tariq vai no meio. Mundo. Tá aí então, o mundo aparecendo pra equipe da CNB. Tinha sido a escolha do Sky Bart, na partida inicial, no caso ali, que foi receber o remake. E agora vai aparecer nas mãos de algum jogador da equipe da CNB. O interessante é que assim, você tá pegando uma composição que vai querer placar um ritmo rápido. Eu realmente imaginei que seria esse tanque pra iniciar. Alguém pra você dar espaço pro I chegar no time adversário. Que se de alguma forma tiver muito CC do lado da Pro Gaming. E eles jogarem fora o ultimate do Master E. Ele é um alvo muito frágil. Pois é, né? Encaixaria muito bem esse Orn. O mundo é uma grande linha de frente. Mas falta um pouco de iniciação em massa pra ele. Falta um controle de grupo efetivo. Ele tem lentidão. E o Graves pode fazer um carrasco cedo. Sim, pode fazer facilmente. Ele é o tipo de carry que pode fazer um carrasco cedo e já dá um trabalhinho pro mundo. Pois é, interessante a escolha da equipe da CNB. Achei que eles iam trazer um Orn. Isso tudo. E agora a Pro Gaming fez sua composição. Rakan e Jax. Então potencial também na equipe da Pro Gaming pra não deixar somente o Graves como grande recurso. Até o próprio Swain também vai ser um grande causador de dano. E agora a CNB com muito pensamento ali. O fórum do rosto do Rakim. E muita conversa na equipe pra saber quem será a Ultima Spawner. E Thalia. Thalia? Ok. Vamos ver então o que eles vão fazer. Vamos ver o que a Pro Gaming tá pensando depois de ver a composição adversária. Vamos lá. Thalia pode. Eles podem fazer play a play absolutamente qualquer lugar do jogo. Thalia pode ser bot também, mano. Deve ser bot, na verdade. É o coisa mid, pô. É o Master in Mid. True. True, true, true. True, true. O que eu quero desse nível 1 é a gente ficar suave nível 1. Vou começar a buff. A gente tem pressão. Eu e Lúgica 2v2 do 1 ao 18. Ele não ganha 2v2. A menos que a gente dê muito mole. Fora isso é muito ruim. É interessante. Você tinha comentado, né? É, como que eles vão fazer as rotas, o que eles estão colocando. Vamos ver o que a CNB tá pensando. Não, né? Acho que não, velho. É bom pra baitar o Swain, tá ligado? Ah, pode ser bom. Porque esse Minion a gente nem precisa. É, eu gosto por causa da Catapa, tá ligado? Ué. Make sure you watch for the stopwatch timers, too. If they stack 5, like they did the first game. Yeah, they do this. They always do this. Yeah, just so we know. Because the first time we fight, it's gonna be the same thing. We're just gonna have 5 stacked, I think. Ok. Let's go by this. Yeah, tomando cuidado com o que aconteceu lá no primeiro jogo. Talvez não se lembre, que já faz tempinho, mas... Questão dos cronômetros, né? 5 cronômetros. A primeira que tinha em fight que travou, né? No dive ali da torre da rota inferior. Foi onde realmente travou o ritmo da CNB. E é o que a ProGaming pode procurar fazer de novo. Porque deu certo na primeira vez. É, vem então como essa execução vai ser feita. Por CNB e ProGaming, com posições interessantíssimas. Teremos, então, afurilamento de recursos. Teremos, então, a Mid Jungle dos dois lados. Como você comentou, Skit, uma troca direta favorece Brian Graves. Mas o crescimento coletivo dessa composição, com a Karma, pra potencializar, pra deixar por ali também uma entrada muito poderosa, com o mundo de linha de frente, mas a Thalia setando o terreno, pode ser muito, muito impactante. É, não. Às vezes a gente tem dúvidas de que composição cresce mais, quem cresce melhor, mas nessa daqui, só do olhar inicial, já dá pra falar que se deixar passar, o CNB só passa por cima também. É, meus amigos, tá na telinha pra vocês, então, um jogo de número dois e meio dessa série MD3, ProGaming 1, CNB 0. Tá valendo, então, a partida? ProGaming tem que tentar impor o ritmo. Impor o ritmo com o Brown e o Graves, encontrar seu adversário, conseguir farmar em cima deles, conseguir essas rotações, iniciações do Rakan. A partir do momento que ele tiver o ultimate, tiver o potencial de ir pra cima, do outro lado, realmente tentar encaixar o máximo e acelerar o ritmo desse jogo com uma partida mais incisiva do que as anteriores. Aí já, tentativa de entrada na CNB, na selva da ProGaming, tentando garantir um pouco essa aproximação, causou um pouco de dano e controlar a visão. Sempre uma das equipes começando com o Sentinela de controle. Tô colocando tanto recurso no Master E, que deram dois auto-ataques na Sentinela, pararam pra deixar o Master E vir da outra, muito pra bater e levar o 10 de ouro. Pois é, recurso é recurso, amigo. Não tem essa, não. Ó, e importante frisar aqui, nesse jogo, só temos poucos cronômetros. Temos três, na verdade. Temos dois nas mãos da equipe da CNB e um cronômetro nas mãos da ProGaming. Eu quero proGaming, acho que o jogo deles não é realmente travar o time adversário. É eles irem pra cima, é eles procurarem realmente um pouco mais desse jogo. Vemos ali na rota inferior, Thalia e Carmen comentou dois suportes em graça. Eles meio que colocam a Thalia na posição de carry e a Karma como um suporte da rota. Enquanto o mundo vai pro topo e o Master E na mão do robô. Pois é, o robô que traz então esse campeão de carry. O robô tem uma grande mecânica, né? Desde os primórdios, quando ele apare... Primórdios? Parece que ele fez o mundo já, junto com Deus. Não, desde que ele apareceu aqui no Silver Locker e deu aquele quadra kill de eco no Marlon. Que ele conseguiu executar jogadas de grande dinâmica, mas realmente é um jogador que sabe lidar com essa possibilidade de ser a referência, né? A única questão que a gente vê o caçador de ofício normalmente nessa posição é pelo golpear. Que você, de ter que entrar numa disputa de 50-50, normalmente o caçador de ofício vai ganhar. Esse é um dos motivos, eu imagino, que o Minerva jogou de Kaysen naquele primeiro jogo. Porque se você precisar dessa briga, se você precisar dessa disputa, de uma certeza de timing de campo, o caçador que vai normalmente ter essa experiência, esse instinto para levar melhor. Pode ser realmente uma grande opção disso tudo, né? Por isso a gente tem visto tanto os caçadores optarem por essa atuação com essa troca direta. Então vamos ver ali como é que vai ser esse desempenho de Sand Bay Pro Gaming. O robô já com muita dinâmica desde o início, com muita proteção. A equipe da Pro Gaming com esse Browen Graves tentando seguir esse mesmo ritmo, tá um pouquinho só atrás. Mas quando esses confrontos começarem, é que a coisa vai esquentar. É interessante, o Mastery farma a rota muito rápido. Ele chega perto, Alpha, foi lá, farmou e vai embora. E volta a farmar Selva. Ele é o tipo de carry que fica muito maior do que a Shivana ficou no jogo passado, muito mais rápido. Sim, a Shivana demora bastante tempo, depende de recursos de jogo ainda, dragão para se fortalecer, receber algumas bonificações por ali. Então não é tão simples assim, enquanto que aqui na rota do topo o Skybar tinha tentado pressionar o Rakim. Rakim vindo com um campeão bem em linha de frente, bem diferente do que ele apresentou no jogo passado com o Vlad. Ele vai ter que ser agora esse jogador para ser realmente a grande proteção, o referencial da equipe da CNB para deixar os seus companheiros livres, principalmente, claro, o robô. Você vê, tentando manter de feitiço, eu fico até um pouco mais surpreso do Kravitz e do Brown tentando brigar, aliás, não tentando brigar com o Mastery e o Tec, não tentaram invadir, não tentaram fazer nada. Tudo bem que na parte inferior do mapa eles não podem fazer isso, porque é muita pressão do Brucer e do... e do Baiano. É que você tem que achar a ordem. Tem que olhar a ordem, né? É complexo. Do Brucer e do Baiano lá embaixo eles não podem invadir, mas de resto eu imaginava que eles realmente seriam um pouco mais agressivos. Rota do meio agora, as duas UPAs se encontrando, fazendo a limpeza de Minions como dá, tentando atrapalhar o máximo possível também. Tentando ativar de ir para frente, utilizou o Te Protejo, estoura já a habilidade ali também das unas reforjadas. O Flash para frente com o Incendiar buscando o Abate. Acaba não sendo tão efetivo, porque o robô também vai na decline buscando Minerva. E no fim das contas, a equipe da Pro Gaming sacrifica o Flash e o Incendiar do Lusca pra nada. É, e não acertou muito bem, não quis ir pra cima, parece que faltou a comunicação do Minerva. Vou também, né? Vou pra cima. Vou querer brigar. O CNB sai dali tranquilo, não gastam basicamente nada, gastam somente a exaustão ali do Yamp. Mas ainda assim, o Pro Gaming continua farmando, não perde ritmo com isso. É, pra não dizer que foi pra nada, foi um feitiço. Foram dois por um. Exaustão pro Incendiar de Flash. Olha a rota inferior. O Lynx recebendo bastante dano. O Brucer também perde metade da vida só na torre. Né? Avançou demais pra tentar garantir um pouco mais de dano. De novo, aquela questão de como que seja o pote acaba se expondo. É engraçado. Falando sobre o Lynx, é algo que a gente viu da primeira vez também que ele apareceu. Eu gostaria muito de saber, pela Pro Gaming, o diferencial dos dois jogadores. Que é a segunda vez que ele só converte pelo Lynx pra jogar o mesmo campeão. Pra jogar... Tá jogando de Swain e da primeira vez foi zoio por zoio. Pois é, eu também... Espero que seja verdade. É confuso, é confuso. Não vou negar que eu concordo plenamente com você nessa questão. Mas tem que ver como é que vai ser esse rendimento então. Segunda vez que isso acontece, trocam os jogadores, permanecem os campeões. Proposta de jogo também permanece igual, né? Porque a Pro Gaming, assim como no jogo 1, vem pra Mid Jungle, mudam ali os carregadores, mudam a referência, mas ainda é o Mid Jungle. Então realmente é um pouco estranha essa decisão. Vamos ver o que vai ser o impacto no jogo. É, o que não mudou ainda acho que é o objetivo bruto da composição. A gente tá vendo algumas regiões adaptando de forma mais radical. Acho que é a LCSU que começou tirando pro outro lado total, assim, de Jana Hakan na rota inferior, pra poder buffar uma Kais. Enquanto você tem a LCK que ainda se mantém um pouco mais no meio termo, mas ainda assim, abusa da mesma forma. Ainda tem alguns times que gostam de colocar só suporte em volta do carry. Por enquanto aqui então as duas equipes com o jogo muito mais tranquilo do que na partida passada. Onde com 7 minutos de partida já tínhamos diversas eliminações, né? Pressão em cima de torre. As composições agora então tentando se fortalecer, mesmo com propostas de afunilamento de recursos nas mãos ali de grandes carregadores. Eles não tão se expondo tanto. Em nenhum momento também tão conseguindo fazer entradas pra roubar essas selvas, né? Pra tentar ser dominante em cima de objetivos. Porque do outro lado a proposta é a mesma. Então se você começa a fazer um grande objetivo que exige um pouco de tempo e dedicação e foco. E você acaba perdendo muito tempo, perdendo recursos importantes de se batalhar naquilo. O outro lado pode vir e te aniquilar. Sky Bart agora invadindo pra pegar o vermelho. Você vê que roubando uns recursos importantes, roubando um buff. Vai tentar roubar também? É pra tirar a farm do Mastery, tirou qualquer coisinha, tirou ali uma comenda pequenininha, tá? Show! Tá valendo muito a pena. E o vermelho foi ótimo pra ele, porque agora ele volta a brigar com o mundo de forma muito mais agressiva, muito mais confiante. Além disso, você quebra muito o ritmo do Mastery, né? Ele vai ter um pouco menos de recurso agora na selva. O Minerva pode dar esse passo à frente, tem um nível a mais, inclusive. Então é importantíssimo pra equipe da Pro Game essa descida ali, Sky Bart, tirando o bônus vermelho nas mãos ali do robô. De novo, o Lúcio Tunei pra cima, eu te protejo, levanta, inquebrável, não consegue o atordoamento logo na sequência. Não tá conseguindo encaixar da melhor forma possível. Aquela perda de feitiço, pouco tempo atrás, da Pro Game não tá sendo nada problemática, porque já voltou a incendiar, nesse ritmo deve voltar o flash, então a equipe da CNB não aproveitou muito bem essa entrada. A gente tá ali da Pro Game tentando realmente bater de frente, conseguir brigar, colocar passiva do Brown, né? Tancaria muito fácil o Mastery, é um controle muito forte contra ele. Mas o Graves tem a dificuldade de que no meio de uma onda de Minions, é muito capaz de você perder um auto-ataque ao outro, e daí não vale a pena. Esse ponto é muito importante também, né? O Graves é muito dependente ali das habilidades. E olha essa tentativa de entrada, engage total em cima da CNB, forte, blood vem pro Double, pode ter eliminação ainda, e segundo o Baiano, ele leva o seu adversário, porém é garantido, Double Killings! Mais um belo jogador de suave que a Pro Game aqui tava escondendo. O Lynx chega, uma bela pescada no seu adversário, num camova, traz pra perto o Brucer, e daí o professor não hesita, não pensa duas vezes, vai pra cima, garante uma bela jogada, garante um bom início pra sua equipe, dando ainda mais recurso pro Swank, que é uma opção muito boa se for pro late game. Tá então o início da jogada, pelo nunca morro, olha só, traz pra perto, e aí o engage do professor, gastando tudo, causando bastante dano pro professor, até tenta sair vivo dali, ele utiliza a sua perseguição, mas o Incendiar tinha em cima dele, não tinha mais o que fazer. O canhão acabou matando ele, o canhão com o Incendiar ali foi mais que o suficiente. E outra coisa tem que ficar de olho também, esse Jax no topo, né, que ele pode ser buffado ou qualquer coisa, também é um belo carry de late game, também troca aí, muito bem, até contra o mundo, consegue explitar em cima do mundo. É, a Pro Game tem ótimas opções, não tá colocando tudo nas mãos de uma pessoa só não, eles tem um crescimento conjunto muito bom, mas a CNB agora locomove quatro jogadores pra parte inferior do mapa. Chega lá também o robô com o seu Mastery pra levar a primeira torre do jogo, já dá um passo a mais ali em relação à equipe da Pro Game. O negócio do Mastery, chefe, eu já vi muitos jogos ali nessa temporada, o que aconteceu, tive algumas partidas onde o Mastery, o time adversário fez 5x0, botou duas torres, tava 4 mil de ouro na frente, mas o Mastery conseguiu uma teamfight, triple kill e o jogo acabou. Realmente, ele é um campeão que tem uma força implacável, né, ele ainda vai receber muita proteção de escudo e cura por parte do Yamp, escudo por parte do Baiano, né, então, é muito complexo de conseguir parar, ele vai estar com aumento de velocidade, vai ter juramento, turíbulo, solari, o pessoal vai fazer com o decorrer do jogo pra ele, todo tipo de defesa possível, inimaginável, e um dragão da montanha, montanha não, um dragão infernal, ajuda muito, muito mais. Nossa, contribui demais, então, com o objetivo da equipe da CNB, já consegue acumular um dragão importante pra composição, pra deixar o Mastery cada vez mais dinâmico na partida. A Pro Game, por enquanto, conseguiu abrir esse placar muito bem, dando um double kill nas mãos do seu Swain, mas mesmo assim, tem que manter ainda a preocupação em dia. A CNB já consegue a sua primeira torre, já tenta ali expandir um pouco o seu jogo, pode ser um momento complicado pra equipe da Pro Game, claro que não é nada preocupante, assim, dizer, meu Deus do céu, o jogo pode estar finalizado, mas é um Mastery, você precisa se preocupar com ele, a Pro Game precisa ter um pouco mais dinâmica na partida. Sempre tendo noção de onde o seu adversário vai chegar e como ele vai chegar lá, o Mastery agora ganhando um pouco de liberdade na rota lateral, é interessante ver a CNB como é que eles alocaram seus recursos, colocando o Bruxel nessa Thalia, eles meio que querem um carry secundário pra carregar, pra segurar eles nesse início de jogo. Pra alguém que possa, talvez no futuro, também travar a movimentação do time adversário com as paredes, abrir espaço pro Mastery e chegar numa troca, enquanto no meio, Minerva, que pegou o Arauto, pegou o objetivo, na cara de uma Thalia, meu cara, aí não pode. Aí ficou um pouco complexo. Enquanto isso, no replay, tivemos um dive na rota superior e o SkyBat conseguiu o abate em cima do Rakim. Ele conseguiu fazer aquela aproximação, liberou a torre e conseguiu mais um abate na equipe da Pro Gaming. E olha agora, Link, sua lateral, pra todo mundo. Vai ser atordoado, mesmo assim, a pressão da Pro Gaming ainda continua. Ele tenta cumprir essa batalha, mas tem o ultimate do Yamp caindo. A CNB vem pra mais um triunfo, consegue a eliminação. O Link, seu pouco mais isolado. Todo mundo pra cima dele, mas encontram. O Profissão chega pra lateral, juntamente com seu companheiro. Já tem mais um abate. Robão foi embora. O Link também foi, persegue-se agora em cima do Yamp. A CNB consegue a boa pressão, tonelada de escudo. Continua agora a perseguição, dessa vez em cima da Pro Gaming. Toma lá, dá cá, não para. Agora o alvo fica pro Lusca. Eu te protejo. A perseguição. O Fluxegastro consegue o desengage. Segurança da torre garantida. Enquanto isso, enraizado o SkyBat. E ele também chega na Tier 1. O Link chega pra lateral, pega todo mundo, mas ele tá muito longe. O time não consegue virar um dano rápido, enquanto eles têm que lidar com o Master E. Minerva vai pra cima, não consegue abate por muito pouco. Ele sai vivo com 1 de vida o robô. E aí, vira um abate, vira o lance. O Graves não consegue encaixar o seu dano. Sai muito cedo da troca, muito cedo da teamfight. E complica o jogo todo. Você vê agora o dive do SkyBat, em cima do Rakim. Torre já com pouquíssima vida. Esse abate podia simplesmente ignorar o Rakim e conseguir o objetivo. Mas ainda garantiu mais um pouquinho de ouro pra ele e pro seu time antes. E aí, jogador na rota do meio. Ele conseguiu não chegar muito bem pelo flanco. Mas a sequência funciona bem demais pra equipe da CNB. Cai o ultimate na hora. Na hora! E acaba ficando vivo por ali o robô. E utiliza também essa recuperação de vida. Acaba um flash ali um pouco torto pra irem pra cima dos seus adversários, dos jogadores da Pro Game. Mas a sequência acaba dando certo de novo pra CNB devido a grande proteção. Mais uma vez ali com os escudos. É engraçado que a gente tem muito nervosismo nesses jogos até agora. Jogo passado teve Yampi flechando no nada. Na parede umas duas vezes. Agora a gente tem o professor flechando na parede também pra ver se pegava o Mastery. Tipo, ah, vou ver se eu chego ali com o W pra matar ele. E os times estão meio que se afobando no meio da execução, no micro. O micro tá falhando. E é aí que estão saindo vantagens talvez que não eram pra ter saído. O robô era pra ter morrido ali. Se alguém virasse mais um auto-ataque nele e não cair o ultimate. E de repente o Gravit tá vivo e de repente a Pro Game leva a teamfight toda. Foi questão de qualquer coisinha. Qualquer ataque lá. É aquilo. É uma série que já está sendo bem longa. O tempo passou muito. Dentro do jogo e fora do jogo. Com isso os jogadores vão ficando nervosos. Eles vão querendo definir o jogo de qualquer maneira. Tem essa pressão psicológica de querer garantir uma vitória. Principalmente pra equipe da CNB. Que no jogo de número 1 eles estavam muito à frente. E viram a Pro Game voltando. Tinham acabado de garantir um barão. Mas a Pro Game poderia fazer um touch na rota do meio e levar o inibidor. E olha só aqui na rota do meio. Depois a gente continua falando. A gente teve um bom recuo. Como eu tava falando. Um desgaste que vai acontecendo. Físico e mental. Então muitas vezes os jogadores vão querer definir de qualquer maneira. E acabam definindo errado. É. Tentando iniciar com o Brown na rota do meio. A gente tá vendo que realmente tá complicado. Os times estão tentando se recopor. Tentando se encontrar. Vendo como vão reagir pras estratégias. Entre um pouco do papo que a gente falou no primeiro jogo. Que tem muita coisa que você não conhece. Não dá pra conhecer todo o matchup desse meta. Não, não dá. Porque tem muito matchup. Que da onde que veio? Né. O Master e Tarek. No entanto já é uma dopa um pouquinho mais popular. E agora foi pra cima. Tentativa de entrada agora na rota inferior. Muito dano em cima dos jogadores da CNB. A Pro Game mal recebeu qualquer tipo de dano por ali naquela entrada. Mas o recuo também é fácil. Ainda assim. O Graves no meio do caminho. De cara ali com o Brucer. Foi bem do inerva. Perdeu metade da vida. O Brucer mostra que também tem uma função de carregador. do outro lado. Não é só a equipe da Pro Game que tem a referência do Sky Bart. E também no Lynx. Além disso tudo. Mais um nunca mova. Mais uma entrada. O combo completo do Professor. Ganha o tempo. Cai o teammate do Tarek. Que vulnerabilidade. Vai ter o recuo. Eles conseguem parar por enquanto. O robô também recebe mais um pouco de dano por ali. Tem que ficar atento. O Lynx causa muito. Mas de novo o Tarek faz a diferença. É aquela coisa. Você ignorar o teammate do robô. E o teammate do Yub. Mas é mais importante até o teammate do Master E. Que é o que dá os resets. Que dá uma velocidade de movimento. E ir atrás dos alvos. Auto-ataques. É onde ele faz a festa. Se você consegue ignorar. Atrasar. Zonear ele. Já vale muito a pena. Quando apareceu. Da última vez. Um carry desse tipo. A gente mencionou. A Kayle né. No caso. A gente mencionou. A tática da Camille. Da Camille de zônias. Não tem essa opção aqui. Mas ainda assim. Talvez um Swain na linha de frente. Conseguindo. Atrasar o adversário. Ou simplesmente o Rakan. Prendendo todo mundo. Jogando pra cima. É o tempo que a Pro Game vai precisar nesse jogo. Pra evitar o robô. Pois é. Realmente o Rakan vem sendo um elemento importantíssimo. Dessa composição da Pro Game. Grandes entradas. O ponto todo aqui. Agora nessas duas últimas. Que ele tentou muito bem. O Yamp tava lá. Pra segurar com o seu teammate. Então a Pro Game tem que calcular isso muito bem. Porque o engage completo. Gastando grande parte dos seus recursos. Ser anulado pelo Yamp. O robô vai abrir um sorriso. E vai partir pra cima. São os dois lados né. Que tem essa janela aqui. De erro enorme. Acho que. Se a NB aproveitar. O ultimate. Do. O Mastery do Tire. Que é mais importante. Que a Pro Game em si. Errar alguma coisa. Ainda briga bem. Se a CNB errar isso. Sim. É meio que. Tá fora. Tem que recuar. A CNB depende muito desse Tire. Se o Yamp conseguir. Acertar direitinho. A CNB luta muito bem. Deixa espaço pro robô brilhar. E como você falou. A equipe da Pro Game. Tem diversas maneiras. Diversas fontes de carry. Eles apostaram em três. Em vez de duas. Né. São três que realmente tem um potencial muito grande. Um scale muito bom. Né. O Jax com a passagem do tempo. Fica monstruoso. Pode até partir pro split punch. Deixar uma luta. Ali no X4. O é da equipe da Pro Game. Ele ainda pode chegar. Todo vai portar também. Então as chances são diversas. Pro Game. Inclusive também pega um dragão. Primeiro foi do jogo. Foi da CNB Infernal. E agora das nuvens pra Pro Game. É. Pro Game só também tirar esse recurso do seu adversário. Acho que é o ponto mais legal pra eles. É o ponto mais interessante. Tirar um pouco do que possa dar vantagem. Que possa dar snowball. Que possa ser um recurso. Lá pra frente. Que possa ser um a mais. Que o do professor. Agora não sei. O professor sendo bego. Ele consegue levantar. A cavacina enraizada. Verdade da vida conquistada. Recua muito bem. No tempo escuro. O Lusca é obrigado a utilizar o seu ultimate. Pra parar a perseguição da equipe da CNB. Que vai agora abandonando a selva de mim. Colocou visão por ali o Lusca. Ainda continua a CNB por lá. Tentando achar alguém. E eles tem o tempo do bônus vermelho. Enquanto isso Sky Bart vem roubar de novo. Interessante que... Usou o W no lugar o professor. Não foi pra frente. Mas é, eu também achei que ele fazia entrar em triunfante pra frente. É, que ele usou pra fugir. Sair daquela situação. Mas usou no lugar. Teve que gastar o A. E o Brown teve que gastar o ultimate com isso. Quanto isso roubou na rota inferior. Mais uma tentativa de entrada. Conseguiu segurar. Porém agora ele retorna. Não fez entrada total. Olha o ultimate do Taric chegando. Olha o Abate chegando na sequência. Roubou com o primeiro. Vem pro double. Double kill. Mastery começou a brincadeira. Uma coisa, quando o Mastery ulta você tem que correr dali ou trabalha de alguma maneira. Não tem o Zonias ainda o Lynx. Ele não pode bater de frente com esse adversário quando ele quer brigar. Você vai ter que recuar. E o ultimate do professor também não foi o suficiente. Não foi tempo pro robô ser parado, pra ser segurado. Precisava do Brown, da passiva, do ult, de tudo pra parar esse Mastery. É tudo, sem jogar tudo nele. Olha o replay. Consegue jogar ele pra cima. Ganhou um tempo. É a entrada triunfante que foi gasta. Ou seja, não tem mais o controle. Ele sabe que ele tá livre. Que é só o ultimate do Hakan que dura meio segundo. Um segundo. Você consegue sair muito rápido. Ele sabia que tava livre. Não tinha Zonia. O Nunca Move errou. Ou a entrada triunfante errou. O Mastery mata. E foi o que aconteceu. Double kill nas mãos do Mastery. Ele já consegue então três eliminações na partida. Ele já tinha fechado a Guinsoo juntamente ali com a navalha. E agora ele começa a trazer mais itens pra sua build. Vai começar a se fortalecer. Traz um pouco de resistência também. Momento importantíssimo pra composição da equipe da CNB. E um momento de tensão pra equipe da Pro Gaming. Tá tudo igual? Ok. Sim. É tranquilo. Os dois times ainda tem recursos muito parecidos. Mas o crescimento do Mastery é uma preocupação constante. E agora no meio o Professor tentou iniciar. E acabou não conseguindo. O gasto flash e gasto também o Ultimate. Flash o Ultimate e não pegou ninguém. Mas assim, o Brewster forçou o Ultimate dele pelo menos. Esse tiro da Thalia. Mas, de novo, não é o alvo. Ele tem que estar de olho nesse rapaz. Essa dupla pra ser exato. São eles que vão ganhar esse jogo nesse ritmo. São eles que vão carregar essa partida. Continuam passeando por ali. Tem essa informação da equipe da Pro Gaming. Vem teleportar. Rota no meio. Porque o SkyBat ia com tudo pra cima do Brewster. Juntamente com o Rakan do Professor. E conseguem mais um abate. Tá tudo igual. 5x5. É uma bela rotação agora. Uma bela mudança. Conseguiram encontrar um... De novo, a bata Thalia que eles queriam. Estavam procurando porque ela tá segurando a rota do meio. Ela tá prendendo essa torre de pé. Há muito tempo ninguém consegue levar. Com isso você não afoga o jogo da CNB. O Mastery tem sua selva. Tem seus fotos pra farmar. E continua crescendo. E eles sabem que eles não podem deixar esse Mastery crescer. Para o replay do jogo da jogada. Vamos ver como tudo aconteceu. Gastou ali as habilidades do Bruxa. Foi muito pra frente. É. Aí complica, né? Foi muito pra frente. Foi teleporte pra levar ele. E leva a torre do meio que a gente vê agora. No detalhe. Eles queriam muito subjetivo. Porque eles têm que tirar a selva do Mastery. E olha o robô. Enquanto isso a Pro Gaming também levou mais uma torre. Já são duas destruídas. Tá ali como o Sky tinha comentado. E olha só a entrada agora. A equipe da CNB buscando eliminação. Já consegue a primeira. Será que vai continuar? Vai fazendo a prosseguimento da jogada. Pressão. Agora o Link também que se apresenta. E ainda continua. Double kill. Acaba sendo eliminado o robô. A Pro Gaming vai continuar. Vai totalizando. Um por um. Também tem Double nas mãos do SkyBat. A Pro Gaming mostra que não vai ser fácil não. Tem muito carry do outro lado também. Conseguem segurar o Mastery. Viram a jogada em cima dele. Mas de novo foi por muito pouco. Ganhando mais níveis o reset volta mais rápido. Vai ser instantâneo daqui pra frente com o ultimate. E daí você vai ter um problema em suas mãos. Deu pra perceber que ele por muito pouco não leva todo mundo. É o dano que bate pesado. Foi no Brown, chefe. Vamos acompanhar de novo. Vamos conferir então esse dano aos pouquinhos agora com a jogada mais focada. E o robô foi incendiar pra cima dele. Conseguiu outro doamento. E o primeiro morreu. Não fez nada. Demorou um pouquinho até no foco. De onde vai encaixar o controle em cima dele. A gente comentou. Importante esse tipo de controle pra parar o Mastery no meio do seu caminho. Tirar o seu ultimate. Mas no fim das contas o Professor ficou perto demais. E ainda assim cai em seguida. Só que eles tiveram resposta. Tiveram como parar. E lembra que a gente tava falando que tem opções de carrasco pro mundo dessa vez? Olha quem já tá com ele. Pois é. O Jax já conseguiu fazer o seu primeiro por ali. Então já tem uma opção de corte de cura por parte da equipe da Pro Gaming. Então vai ser muito tranquilo agora pra conseguirem lidar com esse mundo. Pelo menos, por enquanto. A equipe da CNB arma muito bem sua jogada. Olha essa rota inferior. O SkyBart partindo pra cima do Mente Conlusca. O Dante Contra 1 embaixo dessa torre. E garantindo tempo pra acontecer o que ele precisa. Recuperando bastante vida. Agora sim. Ainda continua cortando a cura como dá. Ganhando tempo. Se espalhando. Utilização do cronômetro. O SkyBart sendo focado. Pode ter agora essa pressão. O Rakim fica de pé. Eles foram de novo. Dive confuso. Não conseguiram coordenar direito. Foi o SkyBart. Demorou pra chegar o Luskas. Daí quando o Luskas chegou. O SkyBart saiu. Eu acho que ele sabia que tinha o cronômetro do outro lado. Que iria forçar. O cronômetro forçado, no entanto, é importante pra um cenário de teamfight. Um cenário futuro. Um cenário de barão. Porque o robô, esse Mastery, leva o barão. Olha a velocidade. Vamos ver então. A CNB já parte pro barão. Agora a execução vai acontecendo. O SkyBart não tem que teleportar. O Rakim tem o dele. Vamos ver. Na realidade não tem ainda. Faltam alguns poucos segundos pra voltar. Tem que acompanhar esse hit. O tempo de invocação vai passando. E tá os pouquinhos. Agora sim. Teleport disponível. Agora ele pode chegar. O SkyBart ainda falta muito. O SkyBart está correndo pra lá. O robô foi. Olha o robô. Atravessa o ultimate. E vai cair também. Logo na sequência do Terry. Que pode cair. Todo mundo da equipe da Pro Game faz essa entrada. Porém o robô não consegue levar ninguém. Acabou sendo eliminado. Cai um por um por enquanto. O Rakim chega atrasado. Constante o teleportar. Acaba não participando e perdendo o flash. Que bela jogada agora do professor. Porque o robô com o Yamp. Atordoou todo mundo que estava lá da Pro Gaming. No entanto eles não conseguiram o lance. Ele é parado pelo professor. Que joga ele pra cima. Consegue travar a jogada lá em seguida. E com isso dá tempo suficiente de todo mundo recuar. E ele se estende. Ele vai longe demais. Pra tentar a iniciação. Pra tentar um abate. Tentar o reset. Mas o ultimate já tinha ido embora. O do Tarek também. Ele estava vulnerável. E é abatido. Com tranquilidade. A Pro Gaming soube lidar com tudo isso agora. E ainda conquista mais um dragão. Outro infernal em jogo. Um pra cada lado agora. A equipe da Pro Gaming. Mostrando que a sua composição. Tem forças divididas. Que são muito impactantes. As referências estão espalhadas. Nas mãos de três jogadores. Que podem se chamar de responsabilidade na partida. Como estão fazendo. A CNB é muito dependente do robô. Pra tudo isso funcionar. E a gente já viu que se ele não estiver em dia. Não vai dar certo. Não dá pra se estender. É pra jogar junto do Tarek. É pra jogar junto da equipe. Tem um Turíbulo na Karma. Todo mundo tá ali pra jogar pra ele. Mas ele tem que jogar com o resto. Com toda certeza. Tem que esperar então. A equipe da CNB está na posição perfeita. Se não estiver na posição perfeita. O robô ir embora. É uma tragédia. Ele não pode ser focado. Ele precisa dos escudos. Ele precisa da invulnerabilidade. Ele precisa da proteção. Do aumento do Turíbulo. Ele precisa de tudo. Precisa da utilização do emissário de Zeke. Pra ele conseguir fazer essa entrada. Causando dano, lentidão. Tudo que ele precisa. E a Pro Gaming. Olha como aproveita nesse momento. Como a Pro Gaming. Observa agora. Que após esse abate. Eles puderam expandir bastante o seu jogo. Dominar bastante a partida. Pelo menos eles quises o territorial. Já leva mais uma torre. 3x2 agora. Se você tem muito mais a vontade. De fazer o jogo acontecer. De conseguir tomar controle dele. Sabem que tem como pará-lo. Sabem que tem como parar o monstro. Que vem do outro lado. Mas Terick. Ainda vai se mantendo. Ainda vai tentando se. Se crescer. Ele que está fazendo uma build. Muito mais resistente. E tem importante. Bandana. Porque ele sabe que ele não pode parar. Não dá. Ele não pode ser pego. De jeito nenhum. Ele é a grande referência da CNB. Então toda a proteção do mundo. Tem que ser feita. Mesmo que ele abra um pouquinho. De mão ali dos recursos ofensivos. Durante um tempo. Para eles fortalecer posteriormente. Muita visão da equipe da Pro Game. Perto do covil do barão. Vai ser retirada agora em parte. Pela equipe da CNB. Tem o aronguejo. Duas sentinelas. Barão iniciado. Vai correndo. A equipe da Pro Game. O Red Vert. O SkyBat dessa vez. Tem por ali. Também o Santo Reportar. Vem se aproximando. Quem fica com esse barão. No fim das contas. É garantido pela equipe da CNB. Presta atenção no robô. Minerva está do lado dele. Conseguiu a parte. Será? Vai recuando. O robô acaba sendo eliminado. Perde a pressão. A CNB. O barão é deles. Mas já perderam dois jogadores. E podem perder muito mais. Foi ter essa perseguição ainda. A Pro Game não perdeu nenhum jogador. Porém está muito espalhada. É só a CNB agora se posicionar e voltar para a base. Enquanto isso. Minerva para a Rota do Meio. Quer levar mais um objetivo. E a CNB está do lado errado do mapa. Eles têm que fugir ainda com esse barão. Pois é. Se posicionar para voltar. Apesar do retorno rápido. Qualquer parada agora pode dar eliminações que eles precisam. E é exatamente o que vai acontecer. Hakeem fica para trás. Entra no SkyBat. Consegue mais um abate. Acaba sendo abatido. Professor e Links. Enquanto isso. Minerva limpando tudo. Encontrando espaço. Professor pode ser eliminado. Ganhando mais aproximação. O Links continua. Agora tem que decidir um lado. Nunca mova. Para cima do baiano. Que acaba sendo eliminado. E olha o Minerva. Na base. Levando tudo. Derrubando o T3. Abrindo espaço para o Pro Gaming. Consegue abrir a base da CNB. Agora o Pro Gaming depois desse barão. De novo eles vão para cima. Focam no objetivo. E é mais uma vez. Um time que tem o carry. Que é o caçador. Que foca no barão. E não na teamfight. E de repente. Ele leva o objetivo. Mas sai sem vida. Olha o robô. Olha quanto controle. Quanto dano em cima dele. Garantiu o objetivo. Mas não adianta nada sair sem vida dali. Não adianta nada sair sem conseguir brigar. Quando você é o cara do seu time. Você é a referência. Pois é. E sem o dano do robô. Não sobra nada para a equipe da CNB. Eles até ganharam bastante tempo. Perseguiram. O Rakim ali. Até conseguiu levar a eliminação lá embaixo. Enquanto se estendia a equipe da Pro Gaming. Mas olha essa conquista. A equipe da Pro Gaming libera a rota do meio. O Nibido não está destruído. Mas não tem mais torre T3. E só tem barão nas mãos de um jogador. Só tem barão no Rakim. Só ele aí consegue fazer alguma coisa com isso. O time pode se agrupar e trabalhar em volta dele. Junta todo mundo. Vai para a jogada. Para uma rota só. E tenta fazer de... Finalmente. A jogada com uma série. De todo mundo para cima. E... Encaixar o lance. Encaixar uma teamfight. O robô precisa de uma teamfight. Para tomar conta desse jogo. Vamos ver se não vai conseguir. Não acabou. Vai atrás do Rakim. Não melhou o alvo. Por isso a equipe da Pro Gaming não vai para cima. Olha o flanco. O Sky Bart sempre esperando a oportunidade. Ele que vem sendo ali. O grande carregador. 7 barra 1 barra 2. Está um monstro. E a gente comentou que indo para o late game. Esse Jax dá medo. Ele vai virar referência. Ele é o cara na teamfight. Que a CNB tem que falar. Olha. Tem que tomar cuidado. Porque senão ele vai levar todo mundo. Pois é. Vamos ver então como é que vai ser esse desempenho. Por enquanto Sky Bart lá em cima. Ele não tem que teleportar. Por isso ele vem descendo aos pouquinhos. A equipe da CNB não vai ter visão. Só quando ele estiver muito em cima. A única sentinela vai ser justamente na passagem para o meio. Agora sim acaba sendo avistado. Tentativa de entrada da CNB. Tinha no localização do Sky Bart. Ele ainda continua. Olha a pressão. Ele chega. Torvei para o chão. Mas ele vai sendo amplamente focado. Acaba utilizando também o seu Cromo. O momento pode se livrar logo na sequência. Tenta levar alguém juntamente com ele. Ganha espaço. Ganha tempo. Mas ele acaba sendo eliminado. O robô fica com o Bat. O momento é da CNB. Consegue o Abate. Que o Sky Bart entra muito cedo. Entra no meio do Ultimate do Yamp. Ele força tudo do Brucer. Consegue jogar a Thalia para o lado. Mas o time tinha que ter acompanhado. Ou simplesmente ter decidido. Deixa a T1 passar. E vamos para o próximo. Defende a Tier 2. Mas eles tentam bater de frente. Não dá certo. Perdem muita coisa. Perdem duas torres. Perdem o seu top laner. E a CNB volta pelo menos a encontrar algo nessa partida. Ele entrou sozinho. O Sky Bart estava no meio de todo mundo da CNB. Ele até durou muito tempo. Achei que ele ia evaporar. Ele usou... Ele usou o cronômetro. Sim, sim. E daí conseguiu um pouco mais de tempo. Mas ainda assim... Difícil o timing dele junto com a equipe. Pois é. Todo mundo foi muito zoneado pelo resto. Foi muito complicado. A Pro Game não teve chances. E a CNB aproveitou. Conseguiu. Levou a torre. Os abates que precisava. Faz aquele breve recuo. Enquanto a equipe da Pro Game parece que quer vir com o dragão. Olha o Lusca. Já isolado. A CNB está chegando. O teleportar na jogada. O Minerva vai sair com o saque rápido. O dragão é deixado de lado. No veneno de espinho. Nem o teammate do Minerva? Nem isso. Para tentar levar? Não. Não vai tentar roubar. Tá bom. Vai levar por aí mesmo. E agora a CNB. Você vê. A gente falou. Era uma teamfight que ele precisava. Para conseguir se sentir mais à vontade o robô. O Hakim também está ficando tanque. Consegue zonear todo mundo. Como ele teve na última teamfight. Ele fica fazendo a frente. Enquanto o robô levava o objetivo. Esses erros. Essas teamfights. No primeiro jogo que foi refeito. No outro primeiro jogo. Nesse jogo. Os dois times estão muito nivelados. Estão muito parecidos. E quem executa melhor. Cada teamfight está levando a melhor. Sim. Falou tudo, Skit. Realmente não existe aquela composição muito superior. Um time que saiu do draft. Com uma vantagem expressiva. Não. Mas o da equipe está em boas propostas. Nessa equipe. Nessa partida agora. Propostas muito parecidas. A grande diferença talvez seja que a Pro Gaming tem mais referências. Do que a CNB. Enquanto que a CNB gira tudo. Em cima do robô. O Hakim também é uma grande força. Porém ele não está recebendo os recursos. Ele cresce por si só. Mas realmente. É tudo para o robô brilhar. A gente tem emissário. A gente tem semblante. A gente tem esse jogo também. Redenção e Turíbulo. É tudo para o robô conseguir crescer. Está faltando a Solari do mundo. Sim. Aí vai estar completo. Para o HP. Para ajudar com tanto HP. Um pouco mais o robô. Para o CNB. Que nem precisa nesse ponto do jogo. Mas é. Muitas referências. Acho que o robô mesmo sendo uma menos. O time da CNB tendo uma menos. Você tem um Mastery. Ele conta por dois basicamente. Ele é realmente um monstro. Ainda mais com o Targ do seu lado. Ele só precisa do espaço. CNB. Gostando um pouco mais do jogo. Conseguindo agora eles avançarem. Eles conseguirem digitar um pouco o ritmo das ondas. Avançarem essas waves de minions. Enquanto o SkyBart ainda pressiona muito o Rakim. Pois é. Recebe ali uma cutelada na cara. O jogador da equipe da Pro Game. Perde até bastante vida para uma habilidade. E olha a pressão. Já está chegando na T2. Para a equipe da CNB. Pela parte do topo do mapa. Tentando pressionar. Jogar a equipe da Pro Game para trás. A Pro Game tem uma leve vantagem à frente. Assim. Pouquinha coisa. Mas mesmo assim. A Pro Game tem muitas chances ainda. De continuar buscando essas batalhas. Tentar focar o robô. Tentar quebrar esse ritmo de crescimento da equipe da CNB. Ou até eliminar o Yamp primeiro. Antes de cair esse ultimate. Para depois virar em cima do robô. As possibilidades são diversas. Mesma coisa que a gente já teve. Elimina o Yamp primeiro. Elimina o, no caso era o Lusca. O Tarek. Se você tem que tirar essa defesa. Tem que tirar a proteção do carry. Se você conseguir esse objetivo. É o ideal. Se bem que nesse caso aqui. O Mastery não é o carry mais resistente do mundo. E é só. A Pro Game dá de cara com a equipe da CNB. Tentam num camovo. Acaba não conseguindo acertar em cheio. A CNB agora vai se reagrupando. Curioso que por parte da equipe da Pro Game. O foco do Jungle. Meio que não aconteceu. O Bnerva não teve esse crescimento absurdo não. Teve muito farm, claro. Mas já está conseguindo pegar os abates. É. Eles fizeram um farm para ele. Está ali com todos os seus itens. Está grande. Ele é uma referência gigante. Sim. Está muito forte. Só precisa do... Como você falou. Não teve muito da teamfight em si. Ele brilhando. Ele tenta focar o robô. E o robô ganhou aí na maioria das vezes. Morreu somente uma vez. Foi muito importante para aquela pressão. E olha a CNB. De novo o barão. E agora? Qual será a decisão da equipe da Pro Game? Está separada. Consegue segurar todo mundo por ali. O robô já faz entrada. Essa coisa pode ser muito boa. Mas ele vai ser amplamente focado. E ainda não cai o teammate. Agora sim. Mas cai um pouquinho atrasado. O robô agora já perde sua invulnerabilidade. A equipe da Pro Game não consegue chegar em cima dele. Links na backline. Para tentar abatir o Natalinho. O Bruce já foi embora. Já foi embora também. Agora o Links. E o SkyBart. Inconce o meu adversário direto. Quem sobrevive? Tem o Anjo Guardião. O robô ainda de pé. Vai dar ser menos de todo mundo. Enquanto isso o zoning vai acontecendo. Olha o que o Rakim faz. Ocupa a equipe da Pro Game inteira. Sai vivo ainda o SkyBart. Mas não falo mesmo do Rakim. Mas antes disso ele leva também mais um. Que bagunça agora. Essa teamfight. Chegou ali o Link zoneando todo mundo. Fechou para cima do Master E. E foi eliminado. O resto também brigando de frente e de trás. Conseguindo dividir completamente as equipes. A Pro Game tem tomado a decisão. Ou vira todo mundo no mundo. Ou ignora e vai embora. Deixa ele batendo em alguém. Mas mata o Master E. Primeiro. Eles conseguem sair. Lindo flash do robô com o graduamento. Sai do ultimate do Luska. Consegue seu espaço. E aqui não é morto por muito pouco. Ele consegue um alpha. Consegue a cura. E daí volta para a teamfight. Volta para a troca. O Link tenta desviar. Tenta ir para cima. E vê se explodia. Mas de novo. Outro alpha. Volta bem posicionado. E Sky Bart. Que já tinha lidado com o Brucer. Lidado com a Thalia. Tenta encaixar na teamfight. Mas chega um pouco tarde. Acaba perdendo até seu anjo guardião para isso. Pois é. Sky Bart. Agora vem para aquela torre da rota inferior. Ele tenta teleportar. Por isso. O Meldin se sente livre. O Rakim tenta ir para lá. Enquanto isso. Já cai mais uma torre. A Pro Game vai trabalhando o mapa. É um ponto importante. Já liberou o meio. Libera agora a parte inferior. A Pro Game vai tentando ganhar visão dentro do covil. Que é o que importa agora. Tem anjo guardião agora também no Minerva. Vai voltar do Sky Bart. Daqui a um bom tempo. Ainda demora realmente para ele ter esse objetivo de volta. Mas o importante. É que eles não estão tão confiantes. A CNB não está tão confiante assim. Fazer esse barão. Respeitando um pouco mais o adversário. Mas o Minerva acaba o desaldeste. E é só publicado agora sim. Saque rápido pela parede. Tem visão dentro do covil do Barão. Equipe da Pro Game. De novo iniciação. De novo vem subindo. Teleportar na jogada. Tirar o fechito do Sky Bart. É o que eles queriam. Eles queriam acabar com o Speed Punch. O Barão nem era de opção. Era forçar o Sky Bart a chegar. Ainda mais porque o mundo não está lá. O Rakim agora tem teleporte. E tem opção de chegar nessa troca. Mas o Sky Bart vai por cima dele. Pois é. Está trocando pela rota do meio. Esperando. Ele tem como interromper. Inclusive teleportar do mundo. Se ele guardar o seu atordoar para isso. E a CNB fica circundando o Barão. Inicia de novo. A gente sabe. O robô leva muito rápido. Já está fazendo. Minerva está de olho. Tentando roubar. Será? Será que a Pro Game consegue fazer? Essa entrada é complicada. A proteção do robô é muito grande. O Barão vai sendo executar. E roubou. Roubou o Barão. Minerva consegue segurar. O professor fica exposto. Acaba sendo eliminado. Minerva pode ser focado agora também. Sacar com a parede. Consegue um double kill na jogada. Agora o robô. Ao mesmo quadro do primeiro jogo. Um roubo de Barão com alguns sacrifícios. E agora? Está indo para o topo agora a CNB. Precisa focar na rota que está empurrada. Aonde tem Minions? Enquanto isso o Pro Game vai abrimando a Tier 2. Vai abrimando o Inibidor possivelmente. Para levar mais um buff. Ter o buff do Dragão Ancião também. Pois é. Vamos ver até onde consegue progredir a equipe da CNB. Então tem Barão nas mãos da equipe da Pro Game. Em três jogadores. E agora Dragão Ancião também nas mãos deles. A equipe da CNB sabe disso. E com essa informação eles avançam até a base. Não vão parar em lugar nenhum. Falta muito tempo para o Minerva voltar. Sem segura o professor. Eles podem tentar finalizar esse jogo. A CNB não quer parar agora. Vai tentar combater a equipe da Pro Game. Tem time de entrada. Ele vai agora em rodas do Nexus. Eliminação para a Senhor do Baiano. Já vai embora agora o SkyBat. A CNB continua na batalha. Voltou agora também o Rakan. Faz essa entrada. Tenta uma busca de um pau. Vai ter eliminação. Uma após a outra. Lusca eliminado. A CNB atropela a Pro Game e vem para a vitória. CNB com uma jogada. Uma teamfight que o robô teve seu espaço. Consegue finalmente liberar sua composição e empata a série. Está aí então a equipe da CNB garantindo uma belíssima vitória. Consegue esse triunfo então o Skit e empata esta série. Tudo igual. Um a um. Um jogo tenso. Uma disputa desde o início. Mas no final das contas a equipe da Pro Game foi superada. Uma escolha que não valeu a pena. CNB que a gente comentou no jogo passado. Que um pouco da Pro Game que eles não fizeram de ter essa janela e saber. Dá para terminar. A CNB olhou e falou 30 segundos. Mas teria e leva. Vamos acabar com isso. Dá tempo de sobra que a gente vai observar tudo nos melhores momentos então. De como a CNB aproveitou o time. E soube utilizar sua composição para ir para cima da equipe adversária e vencer. E começou bagunçado. A Pro Game começou na frente. Rota inferior. Links se virando muito bem. Conseguindo uma pescada boa. Mas o Links que depois desse lance em específico deu uma sumida. Ele encontrou ainda algum controle. Encontrou ainda alguns lances. Mas não foi o que o Vert encaixou no jogo passado. Não foi também acho que com a composição adversária muito diferente. O que eles precisavam. Não conseguiu ter um impacto tão grande. Mas ainda assim a Pro Gaming trabalhou bem dentro de suas limitações. Contra esse Mastery. Conseguindo kaitar. Conseguindo evitar boa parte dos subutinates. Conseguindo recuar quando necessário. Conseguindo trocas que não eram tão vantajosas assim para a CNB. Mas... Ainda o Mastery crescendo. Você não finalizou o jogo. Você não conseguiu falar. Agora o jogo é nosso. A gente tem os três inimidores. E precisa só de mais uma team fight. E aí esse momento da entrada. Onde a CNB prioriza o barão. E esquece da batalha. E acaba deixando o robô muito em exposição. Ele acaba morrendo rápido. A Pro Gaming consegue eliminação em quatro jogadores da equipe da CNB. Conseguem fazer uma ótima perseguição. Se estende o Rakim. Até vai conseguir levar umzinho aqui também. Logo nessa perseguição na sequência. Enquanto que Minerva vai limpando o meio. E a gente não está falando muito do mundo. Porque é um tanque que não morre. E fica ali jogando com o Telo. Mas não está bom deixar passar. Está muito forte. Está muito forte porque ele não toma dano. Ele se cura. E ele tem muito dano. Robô agora uma linda team fight. Esse flash do ultimate do Brawn. Foi lindo de se ver. O Luz cachou até um bom timing. Mas o flash foi bom também. E ele conseguiu resetar de novo. O que foi o mais importante. Conseguiu um Alpha para entrar na redenção. Voltar. Não foi enganado pelo adversário. De novo atordoamento. Desviou. O timing do robô com esse campeão está muito bom. Ele realmente treinou o Master Yi. O Master Yi está afiado. A equipe da CNB soube executar. E está aí a justificativa de por que a gente não tem visto ele passar aqui no CBLOL. Porque é um campeão que realmente define muito a história do jogo com tranquilidade. E aí foi o momento para finalizar o jogo. Eles perceberam como você falou. Esse kit dá tempo. É só rushar. Principalmente porque eles foram para o dragão. Porque eles teriam que voltar para a base ainda. Foi o tempo que eles chegaram na torre do Nexus. E aí a ProGaming tentou lutar. Só que a desvantagem do América gritou. E aí o Sky Bart. Não sei se ele estava muito focado. Ele estava muito focado no Brewster nesse jogo. Acho que a tarefa dele era matar a Thalia. Nessa Team Fight também. Só que ele estava sozinho. Ele tentou se jogar para matar a Thalia. Levou a Karma. Ele tinha jogado debaixo da torre um pouco mais. Batido no Master Yi quando ele fosse para debaixo da torre levar. E aí